Vamos lá, então. Mais tarde, 176, 176, faço a chamada, ok? A primeira, eu respondi a letra A, B e C, não foi isso? Não, foi A, A, B, não, só foi até A, B, até você perguntou, professora, já estava no finalzinho, não foi da aula, aí você perguntou, cinto, não foi? Cinto, é tira-se, passa para se tornar na cintura, e cinto com S, é tornar-se verbo, sentir, não foi isso? Agora, a C, essas palavras são iguais na pronúncia, na escrita, ou na pronúncia e na escrita? Eu coloquei na pronúncia e na escrita. Isso, elas são iguais na pronúncia. Isso. Quem colocou diferente? Cauã, é atividade também. Eu coloquei na pronúncia e na escrita. Pronto, Cauã, nós estamos fazendo isso na pronúncia, certo? Estamos fazendo a atividade do livro, da página 77. Vocês receberam o slide que eu coloquei do conteúdo? Recebeu, Júlia, recebeu, Luiz Carlos recebeu. Eu vou ver agora, professora. Olha só, não viu ontem. Eu recebi. Pronto, Otávio não me impediu, não foi Otávio. Então, certo, gente? A página 77, Cauã. Ontem, o conteúdo de ontem, certo? A aula que eu dei ontem foi falando sobre a escrita de homônimos e parônimos, certo? E hoje tem a atividade da página 77. Eu deixei. Cauã. Cauã, você está fazendo isso em inglês. É a página 77. Então, vamos lá. Segunda questão. Se você quiser que eu mande para você enviar para você o seu e-mail. Você manda um oi lá para mim, para o meu e-mail. Eu não mandou, professora. Eu enviei. Duas vezes eu enviei. Não enviou, não. Mas está lá, enviado. Acho que tem alguma coisa. Mandei para a Júlia. Mandei para a Daniel. Daniel, porque não chegou ainda. Vou perguntar. Esse e-mail de Carlos é muito complicado. Júlia, você manda para Carlos? No meu e-mail chegou. Eu enviei duas vezes. Carlos, manda o seu e-mail. Carlos, manda aí o e-mail para a Júlia. Olha aí, ela falando. Eu enviei, gente. Certo? Para todos que pediram, como Carlos. Évoli, isso. Também quem foi? Foi Daniel. Daqui a pouco o Daniel chega. Certo? Aí vamos lá. A segunda questão. Leia aí a segunda questão, Carlos. Carlos. Oi, vamos ver. Algumas palavras homônimas que têm a mesma pronúncia e grafia diferentes podem causar dúvidas no momento de escrever. Em cada grupo de traves, a seguinte identifica as palavras homônimas e explica o significado delas. Certo. A segunda questão, você colocou o quê? Ah, sessão já vai começar. Sessão. Com dois o quê? Sessão com dois S. Sessão com dois S. Isso. Com dois S. Então, vai ser o quê? Reunião, tempo decorrido, apresentação. Eu coloquei intervalo de tempo. Certo. Júlia colocou o quê? É o quê? Sessão. Aí tem, assim, grupo um, não é isso? Tem o grupo um. Então, a resposta é sessão. Reunião, tempo decorrido, apresentação. Eu fiz. Certo. E no grupo dois. Sessão com C, cedilha. É o quê? Sessão com C, cedilha. Separação? É divisão de um todo, né? Sessão, uma sessão. Eu vou para aquela sessão, a segunda sessão da loja. Então, é um corte, né? É uma divisão. Separação. Corte, uma separação também. Divisão de um todo. E sessão com C e dois S. É o quê? Frio e furar? Não. Doação, ato de ceder. Você não pesquisou isso, não, Carla? Aí é o grupo um. Pesquisei. Então, no grupo um, sessão com C, para alguma coisa. Otávio, você fez sessão com C e dois S. É doação. Fogo, sala. Doação do quê? Doação, vírgula, ato de ceder. De ceder. Doação. Vai fazer uma doação. Então, é um ato de ceder. Você doar para alguém. Posso ler a próxima, no segundo? Não, é o grupo dois. Vamos lá para o grupo dois. Isso. Grupo dois. Os lenhadores vão serrar as toras de madeira. Serrar com dois R. Serrar com dois R é o quê? Cortar. Você bota aí, serrar, grupo dois. Coloca assim, no caderno. Grupo dois. Serrar, dois pontos. Cortar. Serrar com S. Eu coloquei trânsito direto. Não, serrar com S é serrar, cortar. E serrar com C e dois R é fechar. Serrar. Júlia, colocou correto, Otávio. Júlia, Otávio. E chegar com dois R é cortar. E com C, o quê? Fechar. O grupo três, Júlia. Dá para você falar? Abre aí o fone. O áudio. Júlia. Espera aí. Certo. Grupo três. No grupo três, eu coloquei conserto. Primeiro, espera aí. Conserto com S. Coloquei significado de reparo, restauração, reforma, remediar, corrigir, colocar algo em bom estado. Certo. E conceito com C faz referência principalmente a uma sessão musical, a combinação de sons vindo de instrumentistas, mas pode ser empregada também no sentido de estabelecer um pacto ou acordo com alguém. Isso. Ok. Correto. Eu coloquei conceito com C, sessão musical. E que com S eu coloquei restauração. Isso. Otávio, colocou a mesma coisa? Cauã. Otávio. Vamos lá para o quarto grupo. Isso. Um pouco menor. Não fiz o grupo quatro nem o cinco. Sim, Otávio. Grupo quatro. Precisamos acender as luzes à noite. Eu coloquei até ar e fogo. Acender com C é o quê? Até ar e fogo. Até ar e fogo. Até ar e fogo. Iluminar. Certo? E o outro? Acender com S. É subir, eu coloquei. Muito bem. Subir. Porque pode... Júlia, eu vou falar para você. Então, acender com C é iluminar, vírgula, até ar e fogo. Até ar e fogo. Certo. Acender com C é iluminar, vírgula, até ar e fogo. E acender com S é subir. Otávio, fez isso? Luiz Carlos, José... Deixa eu vir aqui mais. Eu estou aqui. Perguntar é Daniel que não veio. Ô, professora. Oi. Vamos lá. Agora vamos para grupo cinco? Grupo cinco, vamos lá. Decidimos pagar a taxa vista. Taxa com X. Eu coloquei preço fixo. Mais baixa um pouquinho, Carlos. Não vai ficar muito alto. Taxa com X. Preço fixo. Taxa com X, pagamento de tributo, né? Tá certo, preço fixo? Tá. Tá, também. Mas é pagamento também de tributo. E taxa com CH? Macha. Taxa com CH é prego. Com cabeça, chata ou mancha. Mancha, eu coloquei mancha, tá certo? Tá. Prego com cabeça, chata ou mancha. Júlia, fez? Otávio. Errei. E acendi. Acendi com C. Júlia, subi. Subi. Colocou, Júlia? Taxa com X. Acendi com C é subir. Isso. Taxa com X, pagamento de tributo. Taxa com X, pagamento de tributo. Pagamento de tributo. E taxa com CH, prego, com cabeça, chata ou mancha. Tá no grupo 4. Não acabou não? Não fez não? Subi. Acendi com C. Ô, professora. Oi. Quem acabou? Pode fazer a página 78? Isso. Espera aí. Acendi com S. Eu não falei agora? Acender com S, subir. E acender com C, iluminar, atear fogo. Pode, professora, fazer a página 78? Bom, de página 78, certo? 78, 81, 82, até a página 83. 84. Júlia, fez? Júlia. Fez o grupo 4, Júlia? Júlia, respondeu? Grupo 4. Certo. Agora, o grupo 5. Taxa com X. Pagamento de tributo. Taxa com X. Pagamento de tributo. Taxa com X. E com CH, prego. Com Cabeça chata. Prega com Cabeça chata. Certo? Prega com Cabeça chata ou mancha. Ou mancha. Vamos lá agora para a próxima terceira. Na terceira. Pesquise. Eu mandei pesquisar. Em gramados, na internet. Ou grupos de palavras homônimos. No som, na escrita. Ou no som e na escrita. Depois, utilizando palavras homônimas. Crie uma frase engraçada para produzir um meme. Compartilhe isso com um colega, se for possível. Vou ligar no blog da turma. Certo? Alguém fez essa? Carlos, você fez a terceira? Pesquisou? Pois, pesquise. E essa daí, olha. Essa aí é pessoal. Carlos, pesquise também. É essa aqui que eu mandei pesquisar. Certo? A terceira. Aí tem aí, olha. A 78. Vou botar aqui no chat, viu? Vou botar aqui. 78. Ué, professor. Ué, professora. Saiu que acabou a energia. Aí a internet caiu. Oi? 78 ao 84. Qual que é a página? Qual que é a... Oi, Carlos. Eu coloquei aqui, olha. Tá vendo, Carlos, no chat? Carlos? Aham, professora. Qual que é a página da questão 3 que você... Ah, a questão 3 que eu mandei você pesquisar. Foi vocês. Da terceira questão. Pesquise na gramática, não foi? Você falou, professora, eu tô sem o celular da minha mãe. Depois eu pesquiso. Você colocou essa o quê? Qual foi a sua resposta? Eu não sei não. Então, faça, professora. Chefe para Carlos, viu? Já enviou, ok. Depois, Carlos, olha aí que... Já enviou para você. Tá, depois eu vejo. Pronto. Quando acabar essa aula, eu vejo. Cauã. 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 Eu, então, tenho 78 de idade. Você viu lá? Até a 84. Você viu no chat? Eu coloquei. 78 a 84. Ok. Então, vamos fazer agora para ver se a gente dá tempo de corrigir ainda hoje. Porque são duas aulas. Hoje é quarta. São duas aulas seguidas, viu? Só termina 8h40. Dá tempo. Tá bem assim. Isso. Carlos, olha aí no chat o que foi que... Júlia colocou para você. Tem alguma coisa no e-mail. E não chega. Já envia direto, mas não chega nada. E fala assim. Carlos, faça um e-mail para você, para essa sua mãe. Pelo Hotmail. Ou pelo Gmail mesmo. Certo? Espera um minutinho, gente. Ô, professores. Otávio, dá para você me mandar para mim? Pelo WhatsApp? Tchau. Tchau. E aí 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 E aí